Muito boa noite a todas e a todos, sejam bem-vindos a esta sessão extraordinária da Assembleia de Freguesia da Penha de França, sessão comemorativa do 25 de Abril, dos 45 anos daquele dia de todos os sonhos, daquele dia 25 de Abril de 1974. Como habitualmente, a Assembleia de Freguesia da Penha de França comemora anualmente esta data. É uma data que para nós é importante e eu diria até que é uma data que nos permite hoje estarmos aqui. Começaria por apresentar a mesa e tenho aqui à minha direita a senhora doutora Antónia Pinto de Matos, diretora do Museu do Azulejo, este espaço magnífico, único no mundo, a coleção de azulejos que aqui temos é a única no mundo e, senhora doutora, muito obrigada por nos receber neste espaço tão emblemático do nosso país. À minha esquerda tenho um hoje coronel, mas um tenente de Abril. O tenente Andrade da Silva, que na altura do 25 de Abril de 1974, estava em vendas novas. E de 24 para 25, por volta das dez e meia da noite, pôs-se ao caminho, na coluna, não é verdade, senhor coronel? E veio para a zona do Cristo Rei, em Almada, em apoio daquela grande coluna do capitão Salgueiro Maia. Posto isto, muito boa noite às senhoras e senhores deputados da Assembleia de Freguesia da Penha de França. Senhora Presidente da Junta, na sua pessoa, cumprimento todo o seu Executivo. Caras e caros convidados, ilustres, cidadãos e concidadãos. Começando a nossa Assembleia, iria dar a palavra à senhora doutora Antónia Pinto de Matos. Muito boa noite. Eu não estava propriamente preparada para intervir nesta sessão. De qualquer modo, eu queria sempre gostar das boas-vindas. Esta casa também é vossa. Aliás, há 45 anos, esta casa nem sequer existia. Existia ao Convento da Madre Deus, que é, de facto, um monumento nacional, que está aqui desde 1529, mas não existia ao Museu Nacional do Azulejo, que foi fundado em mil... Existia, sim, não como Museu Nacional, mas começou a ser formada em 1965, abriu em 1981, mas passou ao Museu Nacional apenas em 1980. Quando me falaram de abril, eu sou em Tejano e venho de uma terra em que, porta sim, porta não, havia um preso político, portanto, desde muito criança, que eu frequentava na sala de aulas, em que muitas meninas, naquela altura havia escola para rapazes e escola para raparigas, tinham o pai na prisão. Eu não compreendia muito bem, porque para mim, quem ia para a prisão eram pessoas que faziam alguma coisa de mal, porque não me explicavam, mas também ninguém me explicava muito bem porque é que os pais daquelas meninas estavam presos. Mas sabia que havia umas reuniões que se faziam nos meios das searas para não serem descobertos. Mas eu também costumo dizer, claro que o senhor Coronel irá dizer que viver o 25 de Abril foi com certeza no sítio onde ele estava, foi o melhor sítio, eu costumo dizer que eu estava no melhor sítio para viver o 25 de Abril, porque eu estava na Universidade. Eu estava hospedada num lar da Universidade Portuguesa Pemina, no dia 25 de Abril de 1974, eu tinha uma frequência na Universidade, mas como estava num lar da Universidade Portuguesa Pemina, trancaram o lar, e que foi apedrejado, claro que estava. E eu não me preocupei com a minha família, eu só queria saber era se eu ia perder a frequência que tinha nesse dia. Eu tinha-me levantado muito cedo para rever aquela madéria toda e começo a ver muita gente, muita inquietação, as pessoas a formarem na fila para irem para o telefone e eu também queria telefonar, mas era para as colegas para saber se elas tinham saído de casa. E umas tinham saído de casa, nós não podíamos sair. E foi assim. E depois foi, de facto, as grandes RGAs, que as pessoas normalmente, quando ouvem esta palavra, significa que tínhamos grandes reuniões que se prolongavam pela noite. Aliás, nós não queríamos perder nada. Levávamos um lanche de casa e prolongavam-se pela noite dentro a votar coisas raras. Normalmente, não eram os grandes problemas da academia que nos preocupavam. Era votar os grandes nomes do capitalismo para ir para o campo pequeno. E eu uma vez estava em casa do Sr. Champalimau e pensava, será que este senhor pensa, porque eu costumo dizer sempre, que o Sr. Champalimau até na morte nos surpreendeu ao deixar, de facto, uma grande fundação que hoje é tão importante para o país. E eu pensava, se eu soubesse que eu não me senti perdido, estava no meio do teatro da universidade e que votavam. Capitalistas para o campo pequeno. E era verdade. E eu dizia, e nós não sabíamos propriamente sequer o que é que estávamos a votar, em vez de estarmos preocupados, vamos recapitular, vamos ver se as matérias são as mais adequadas. E depois era tudo o que vinha do estrangeiro. Eu nasci, de facto, numa família com mais até do que o meu pai, tinha um avô bastante politizado. e, simultaneamente, ao mesmo tempo que fazia a faculdade, eu estava no Instituto Francês, onde estudava Civilização, História, Civilização e Língua Francesa. E resolvi que ia para Paris. E aí, começaram a achar uma menina a ir para Paris sozinha. era, de facto, uma grande aventura e começaram. Primeiro, deram-me várias alternativas. Não. Deve-me ir para casa da ABC. E eu disse, não. Eu só vou para minha família francesa. E aí, acharam que... Então, depois de muito lutado e encorajada pelo meu avô, que era um político de esquerda, acabaram, fui decidido, sim, que eu podia ir para minha família francesa. E aí, a minha mãe disse, só para casa de uma família católica. E consegui, através do Instituto Católico, para casa de uma família católica. Sim, senhor. E então eu vou para a França. E fui para a França, passado, durante cinco anos, três meses por ano, numa família francesa. E o meu avô avisou, atenção, que o mundo não se esbota em Paris. Mas, para mim, Paris era o centro do Universo. E, de facto, Paris, nos anos 70, era o centro do Universo. As pessoas é que se esquecem desse perniório. Porque eu encontravam pessoas de toda a parte do mundo. E, de facto, para mim, Paris era o centro do Universo. E eu vinha confirmar que, de facto, o mundo não se esbota em Paris. Mas, isto só para vos dizer que, de facto, o 25 de Abril foi, de facto, muito importante. Claro que os jovens que estão aqui não podem imaginar o que foi o 25 de Abril. Porque não o viveram. E... E eu também não sabia que hoje poderia estar hoje aqui. Porque também não sabia que eu ia estudar tanta história de arte. Que eu ia visitar tantos países. Que eu ia aprender tanta coisa. E o 25 de Abril é muito feliz de saber. Muito obrigada. 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 Sr. Cornel, palavra é sua. Boa noite. Em primeiro lugar, quero dizer que isto é mesmo o 25 de Abril. Eu acho que de manhã estava em Alhandra e depois fui dito para vir aqui que não sabia bem o que se... para falar do 25 de Abril. Nós estamos sempre dispostos a tal hora da morte a falar do 25 de Abril e a defender o 25 de Abril no lugar que seja. E para os jovens e já para os jovens o dia 25 de Abril foi um dia de vigor e de glória. E é preciso o que aconteceu naquele tempo. Nós jovens, eu tinha 25 anos, era um tenente tomadeirense, vim da Madeira para a academia militar onde encontrei ali uma camarada que por acaso naquele tempo em que ele nasceu os pais e as mães ele também nasceu antes do 25 de Abril ele também já tem já tem uns anitos mas podiam ter feito um atraso de 48 horas ele ao invés de nascer hoje tinha nascido no 25 de Abril e também só soube que ele tinha nascido hoje quando vir para aqui pronto. Mas ele dizia que era para fazer um atraso de dia tinha nascido no dia 25 de Abril mas isto é Abril e o que aconteceu naquele tempo foi que nós os jovens achámos que o regime tinha terminado e então tivemos de tomar uma atitude que foi mudar as coisas mudar a guerra e mudar também o regime. Mente-se quando se diz que nós quisemos mudar porque os oficiais milicianos iam nos ultrapassar isso é falso houve essa questão mas não era a questão dos nossos camaradas milicianos nos ultrapassaram eu era um tenente quem é que me ia ultrapassar ninguém me ia ultrapassar todos estavam à minha frente e a maior parte de nós éramos tenentes com 25 anos ninguém nos ia ultrapassar mas havia uma questão fundamental é porque nós como profissionais e eu tenho aqui provas de que fiz um diário de guerra logo cheguei à guerra cheguei em dezembro de 61 a Angola se o Madeirense for para aquele militar depois mandam-me para Angola chego em dezembro de 61 a Angola o que vi tendo saído da academia militar e ali o meu camarada sabe que nós quando saímos da academia militar bem classificados é que somos bem comportados e não só do ponto de vista intelectual mas também do ponto de vista militar estamos convencidos que somos generais eu saí do meu curso primeiro classificado portanto tinha aprendido as coisas e quando cheguei ali o que deparei foi uma coisa muito esquisita e disse isto fui para Lombá-la-Valha como se o Madeirense gostei muito dos rios e das árvores e disse ah, de um lugar gosto mas da parte militar nem me quer pronunciar por agora o que eu vi era tão às vezes a minha pronúncia é um pouco Madeirense e às vezes que é uma honra para mim ser Madeirense e ter a pronúncia em Madeirense apesar destes anos de história mas às vezes se tiver alguma coisa que pesada pronto e cheguei ali e achei aquilo tão estranho que disse mas que tropa é esta por agora e por uma questão de prudência até aos 25 na altura eu tinha 23 anos na altura eu tinha 23 anos mas já tínhamos aprendido alguma prudência e por prudência vou estar um pouco calado mas dois dias depois recebo um general todo poderoso senhor general de Temporo Rodrigues que era um general todo poderoso do exército português e eu desço ao senhor general registro aqui no meu diário senhor general eu aprendi na academia militar isto isto e isto eu aqui não posso fazer isto isto e isto isto na guerra significava não poder fazer isto mortos mortos de nossos soldados mortos de jovens e eu ia para lá não era para comandar ia para lá para ser comandado só que cheguei lá isto na tropa aos postos ao pé do tenente o capitão quem devia estar a comandar aquilo era o senhor capitão mas o capitão não estava o capitão tinha sido embora o capitão tinha uma baixa qualquer para Luanda e eu aos 23 anos tenho de assumir o comando da companhia que significa comandar 150 homens na guerra e assumir a responsabilidade por aquelas vidas tinha 23 anos e fui comandar a companhia disse bem eu aqui não posso cumprir com aquilo que aprendi e quero cumprir aquilo que aprendi estava à espera para o nosso general tinha uma comitiva enorme de uns senhores muito graduados que dissessem deem tudo ao nosso alcovelo para o nosso alcovelo acreditar nas nossas capacidades o senhor general pediu com os alegres disse-me isto fazemos a guerra com os meios que temos eu percebi que além e percebi que estávamos feitos à nossa forma além perante o senhor general depois em 2002 recebe a notícia que havia morrido no hospital da estrela o meu camarada para dar o Maurício por acaso não morreu nessa altura mas a notícia foi de que ele tinha morrido e nessa altura eu digo é para saber é uma versão é um documento dizem que a história faz-se com documentos isto é um diário um diário escrito que não foi para ser publicado foi um diário escrito na guerra para mim e que digo caro camarada que diz sorte é nossa de andarmos aqui a morrer não sabemos mesmo porque quando e aqui também está quando sabemos e sentimos que a corrupção campeia e que nós esses senhores que fazem a corrupção mandamos aqui combater e esquecem-se de nós não nos dão meios nem alimentação nem casa nem roupa é preciso perceber que neste título Lombala Velha onde andei comíamos salchichas com arroz e arroz com salchichas e quando queríamos carne queríamos ir para a caça nós a queríamos caçar por acaso nas três idas até simulavam umas empurcadas em 72 isto é para dizer isto é para mental quer-se provar quantos dias que os oficiais do quadro queriam era a cena de sequer com o Estado de Maciã falso é mentira em novembro de 72 13 de novembro de 72 naquelas coisas que se chamam o aerogramas as cartas de discos sociais eu digo aos meus camaradas os chamados subalternos descendentes e alperes caros camaradas quando chegarmos aí na altura chamava-se a metrópole tudo temos de nos reunir e dizer a este senhor aos nossos chefes que basta acabou isto não pode ser isto tem de mudar 72 em 73 começam os meus camaradas um pouco mais velhos mais aqui a questão do ser mais velho eu encontrei o Salgarmeia em 73 ele era capitão ele era tenente e nós olhámos para os capitães que já tinham experiência de guerra como se fossem pessoas muito mais antigas do que nós e só por estes dias e por estes tempos é que me descobri que o Salgarmeia era um jovem também o Salgarmeia no 25 de Abril tinha 29 anos eu tinha 25 mas claro olhámos para aqueles capitães e eles já tinham aquela experiência de guerra pensávamos que eram pessoas com mais idade o Salgarmeia também tinha 29 anos portanto a característica fundamental do 25 de Abril é a juventude a juventude não queria aquela guerra nem aquele regime a juventude não se portava aquilo que nós vimos ver os nossos soldados morreram eu também ainda fui um instrutor e vi um militar que não tinha dado a instrução Alperes Mulheir morreu na companhia que eu estava a comandar até por final era um pacifista quando ele estava quando estávamos na instrução quando ele estava a dar a instrução falei muitas vezes com ele sobre pacifismo isto é para também dizer outra coisa que também não é verdadeiro pelo menos na escola prática de artesaria não é verdadeiro que houvesse um conflito entre os oficiais do quadro e os oficiais morcianos nós eu sempre me dei bem muito bem com os oficiais morcianos com os sargentes morcianos e com os soldados tenho deles já fazia antes do 25 de Abril que dissessem o que é que pensavam sobre o meu comando tenho nem todos dizem bem mas a maior parte dizem uma coisa é rigoroso mas é o mar isto é para dizer que não havia-se conflito entre nós os do quadro e os outros havia um conflito entre nós quem nos comandava os nossos generais e o governo é verdade que em setembro de 73 uma reunião que há em Alcácevas o Vasco Lourenço diz o Vasco Lourenço naquela altura era um homem muito pujante muito forte na voz e no corpo dizia temos de ir para a frente e por acaso em Alcácevas em setembro de 73 o meu comandante para a revolução era aquele homem eu disse eu com este homem vou até ao fim do mundo e era um jovem e até que este ser dos primeiros a assinar o documento para que ninguém os outros mais antigos não ficassem para trás depois disso encontramos na casa do Salgarmeia um conjunto de comunidades não se fala muito disto eu vou contar a história tal qual evoluiu os factos há coisas que na história oficial não aparecem mas a verdade é que na casa do Salgarmeia nós reunimos as chamadas unidades de força a escola prática de calvaria a escola prática de infanteria os paracristas e o SEAC e aí muito claramente em novembro de 73 havia duas propostas em cima da mesa ditadas pelo Salgarmeia acabar a guerra e mudar de cima e essas reuniões depois desapareceram tiveram duas reuniões portanto a nossa convicção é que a guerra era preciso acabar com aquela guerra e também é verdade e depois jovens ainda ontem falaram aqui dos prós e contras que tiveram lá muitos jovens a dizer coisas porque é que os sentem os jovens disseram será que este regime está executado mas então digam o que é preciso fazer para mudar o regime e fazer as coisas melhores é preciso ver as coisas e dizê-las e também nós tínhamos um sonho tínhamos um sonho que íamos mudar o mundo que íamos mudar Portugal e o mundo e que também acabada a guerra íamos ser íamos dar as mãos dos outros com os outros e que África íamos acompanhar e nós íamos acompanhar os africanos em questão de uma lusofonia nunca sonhámos nunca pensámos os jovens nunca pensaram nunca sonharam nunca souberam que era possível que a eventualidade da descolonização ia seguir aquele caminho e que após o fim da guerra nós íamos ter guerra civil em Angola e no Sambique até também esta coisa de acabarmos a guerra não era só para os perseguidos morreram 10 mil soldados mas também era para os africanos se morreram 10 mil soldados morreram muito mais africanos e a guerra morre-se de um lado e morre-se de outro portanto a única solução que há para estas coisas é a paz a liberdade e todos os momentos e todos os sítios são os melhores para viver a liberdade a liberdade não foi melhor vivida por nós foi vivida por todos nós por exemplo saímos de vendas novas e também com o salgarmeio acontecem o mesmo ao chegarmos ao Cristo Rei a partir das nove da manhã isto é em relação aos jovens é preciso dizer nós saímos às três da manhã de vendas novas aquilo são cerca de 100 km e só chegamos ao Cristo Rei entre as sete e as oito portanto vamos três horas para chegar apesar da progressão militar não ser feita a toda velocidade e quero dizer que desta noite 24 de abril quando a escola prática nós tomamos a escola prática da regia eu de facto fui os meus camaradas incumbiram para assaltar o gavilhete do comandante de armas na mão e ocupar a unidade ocupamos a unidade às 22h55 do dia 24 que é também um facto histórico a primeira senha a única senha do 25 de abril e na tropa só há uma senha que era o que pôs-lo a Deus faltam 5 minutos para as 23 e o que pôs-lo a Deus na tropa só há uma senha porque é que aparece a grândula Vila Morena aparece porque o rádio tinha de transmitir naquele tempo parece que estamos um pouco quase a falar naquele tempo quando os restritos não dá bem não é bem assim mas naquele tempo isto para jovem naquele tempo as nossas emissoras não tinham capacidade de difundir mensagens para todo o país a emissora que transmite o primeiro dos associados tem uma capacidade para cerca de 100 km de distância portanto os outros não ouviriam a mensagem então combina-se haver uma segunda mensagem em grândula Vila Morena que é para todo o país ouvir mas nós entramos em ação às 22h55 00h01 e por acaso chegamos até uma hora e meia sozinhos na nossa discussão sem saber também não havia esta coisa as comunicações as comunicações eram muito complicadas nós entramos às 22h55 só soubemos que havia alguma coisa e que os outros estavam em marcha quando ouvimos o primeiro comunicado às quatro e tal da manhã já vínhamos a caminho do Montifes e eu quero dizer que na altura ainda era mais madeirense do que o outro pois tinha acabado de chegar da Madeira e o que me recorda daquela noite é o silêncio uma noite alentejana eu tive muito tempo no Alentejo eu sei eu vi o nome do senhor e o nome do Alentejo pronto tive muito tempo no Alentejo uma grande obra está no Alentejo fez uma coisa que foi pós 25 de abril aquela revolução a revolução agrária não houve reforma agrária houve revolução agrária reforma agrária era um passo mais avançado houve revolução agrária estive na revolução agrária até o 25 de novembro mas eu disse por isso conheço o Alentejo de muitas zonas aprendi muito sou madeirense vim da cidade ouvi histórias dos alentejanos histórias de grande sofrimento no Alentejo mas é o que me recorda daquela noite é o silêncio o Alentejo ainda continua a ser sensioso mas é um silêncio muito grande uma noite muito escura e uma noite muito fria não chovia há 45 anos não chovia e uma noite fria durante muito tempo durante muitos anos pensei oh João aquele frio que tu sentias provavelmente não era só frio climatérico também era frio de medo passado e devia ser mas passado uns anos fui ao Cristo Rei uma decisão desta e de facto é muito frio aquela zona da Almada é mesmo muito frio escutei um plano mas chegar ao Cristo Rei que é uma coisa extraordinária quando chegamos ao Cristo Rei nós vimos aquilo que tem em linguagem civil que se chama os canhões nós vimos com canhões por ali abaixo que nós chamamos ao povo em linguagem civil a canhões e muita tropa de infantaria e é verdade é que o povo se deslocava e dizia ao Cristo Rei não desejava nenhum e nós ou eu pelo menos disse então a gente vem no meio de uma revolução vem para ninguém nos está a ligar nenhuma mas a verdade é que a partir das nove da manhã o povo de Almada e do Pregal levantaram e montaram uma coisa que é difícil naquela altura montaram uma cozinha de campanha e durante os três dias que ali tivemos fomos alimentados com alimentação quente feita para a população tratávamos de opções de combate não funcionamos de combate depois do regresso nós quisemos ser simpáticos e agradecer e fizemos o agradecimento dando uma munição a cada pessoa mas demos muitas munições mas deram-me a cada pessoa e depois quando chegamos ao Corcel como tínhamos assaltado os paiós o excelente move a conta dos paiós o excelente move o preto não disse eu não fui preso não ia ser preso vocês me assaltaram o paiol não vou voltar a ser preso agora vou ser preso que façam as munições disse não foram munições para a liberdade do senhor está bem no Cristo Rei desempenhámos funções nós trazíamos funções a escola prática de artesaria de quem pouco se fala era uma escola de muitos jovens nós éramos 13 tenentes e 3 capitães os capitães também deviam ser novos mas os tenentes eram jovens de certeza 25 anos seria a minha idade e os outros ainda tinham menos éramos muito jovens e trazer aquela escola pensamos em várias coisas uma até de um militar mais antigo capitão Cardoso se ninguém fizesse nada o 17 de março também aparece um pouco porque estas coisas são um pedaço lentas e o 17 de março aparece também como uma situação de esperto porque o 25 de abril não aparece é preciso avançar e alguns avançaram aí o general se tem uma que eles avançaram antes dos outros por seus objetivos mas nós também na escola prática de artesaria tínhamos de ser que ninguém precisa nada nós vamos fazer a comuna de vendas novas fomos ali resolvudos porque o país não tínhamos a meia nem por cima nem por baixo havia um outro do meu camarada e esta trouxemos para Lisboa nós não tínhamos dúvidas do que é que isso até acontece nunca tivemos dúvida sabíamos que ao sermos dos portais teríamos mortos e se não fôssemos mortos e perdéssemos teríamos de ser presos mas nós íamos vender a nossa derrota muito cara a Sintorologia Nacional sempre nos apaixonou muito e então a Sintorologia Nacional se houvesse nós fracassássemos íamos bombardear a Sintorologia Nacional antes de regressar a Venda de Nova Iorque e a nossa posição tínhamos objetivos chamados pré-programados que era bater qualquer navio que ameaçasse as forças do Salaguer Meia e esse qualquer navio podia ser um navio português tanato ou do inferno qualquer navio que ali constituísse uma ameaça sobre as forças do Salaguer Meia seria inexoravelmente esta palavra aqui mesmo nós não tínhamos dúvida inexoravelmente bombardeado em tiro então se foram militar nós tratávamos um abuso chamado 8 e 8 foi um abuso da 2ª Lei Guerra Mundial que faz tiro direto que tem um tiro direto é um par de estrax e era um tiro merecido era um para na sequência e aquele nunca mais acabado ali então não se sabe que nunca mais acabado aquilo era um para na sequência está carrega vai e vai portanto nós estamos preparados temos um inimigo que eventualmente podia aparecer o Cristo Rei é uma atitude é uma altitude a marinha não era o nosso inimigo não era o nosso adversário mas um avião que ali aparecesse era complicado se alguém tentasse fazer o um pedido fosse ele de natureza que fosse para a comanda Lutlaga Maia seria inexoravelmente bombardeado porque essas ordens tinham se subido também também eram as ordens que tinham se subido do posto de comando do posto de comando onde estava o hotel e os outros camaradas também na tropa mesmo na revolução não fazemos o que queremos nós seguimos a ordem é que nós isto chamou-se revolução mas foi a partir de uma certa mesmo a partir de certa altura propa aqueles que aderiram assumiram o comando e viemos todos empoderados mesmo que não não concordássemos muito do ponto de vista da revolução do ponto de vista dos objetivos que devíamos com aqueles que deviam ao comandar eu confesso que não concordo nada não concordei não concordo e continuo a não concordar com a pessoa que me veio a comandar as coisas correram assim eu tenho a minha convicção não vou dizer o nome mas não tenho a certeza tenho a minha convicção vinha pelas atitudes que tomou vinha se isto era sim e digo fiz assim se isto era sal e digo fiz a sal as atitudes militares fundamentam podem fundamentar esta minha opinião que aliás já era uma pessoa que estava super louca e que logo de seguida após a maioria assinanciosa também foi saído da unidade porque era considerado um elemento apoiante a maioria assinanciosa mas ali trazíamos este objetivo e veio a acontecer a uma uma fragaça a fragaça que estava integrada numa formação da NAP e que recebeu ordens para sair da coluna e vir também não sabia o que chamava vir andar ali em redor do caio das colunas isto por acaso na marinha também chama-se pairar isolava de pairar só estou aqui forçado mas na marinha também chama-se pairar depois esse o comandante deu ordens para fazer fogo contra o pessoal da armaia agora há versões contraditórias eu não vou entrar nas versões o comandante disse que não deu nenhuma ordem para disparar ou que deu uma ordem que a ordem precisava para um tiro de salvo outros dizem que ele deu mas o que é certo certo e aqui é que não há dúvida é que se ele desse tiro de salvo a serviço qualquer teria sido bombardeado os meus camaradas da marinha dizem que nós nunca afundávamos aquele navio mas também não precisava não nos tínhamos afundar e eu cheguei com tanta fogachada ali que os meus camaradas oficiais como é próprio não abandonavam o navio são os que não abandonaram faz parte das regras mas os marinheiros como aconteceu como aconteceu não são ficções como aconteceu na coluna na coluna do Salagar Maia o soldado Costa na coluna que vai fazer frente ao Salagar Maia comandada para o brigadário do Salagar Maia o soldado Costa não faz pouco contra o Salagar Maia e mete-se dentro daquelas coisas e diz bem, esta guerra é daqueles senhores eles resolvam estas coisas são as palavras dele eles resolvam estas coisas e quando isto acabar se mexam portanto os soldados os soldados uma grande diferença que há entre o 25 de abril e os que defendiam o regime anterior é que os nossos soldados vieram tudo o que quiserem nós a primeira pergunta que fizemos é se querem nos acompanhar quem não nos quiser acompanhar não passa atrás e porquê que vamos para os povos a que os militares nessa altura o serviço militar obrigatório o povo que não concordava também tenho de o dizer tinham 4 anos de serviço militar obrigatório e recebiam de pré o chamado vencemento 20 centavos 30 centavos eu vou-me ao pés fui fazer um pagamento e tinha-me de tratar vossa senhoria uma oferta de ausência o meu capitão me tinha mandado e eu dizia o quanto tal vossa senhoria uma oferta de ausência o senhor e dê-lhe 30 centavos ou 50 centavos depois é que ele foi dizer ao meu capitão eu não volto a fazer pagamento de pré que eu senti mais envergonhado do que o povo ao lado eu tratar-me vossa senhoria então eu estou-me a vossa senhoria 30 centavos centavos na caldura centavos portanto aqueles militares o serviço militar obrigatório com a teoria ideológica era de facto um serviço escravo vai-te para ali e não ganhas nada portanto quando dissemos aos nossos soldados vamos a Lisboa para acabar com o serviço militar obrigatório e para acabar com a guerra e com o que foi dito também aos jovens e lembrando aos outros o que custará o que custou aos jovens com 13 10 ou 11 anos estar em casa num lentejo e de outras terras mas num lentejo que um na marca e entrarem quatro ou cinco pibes sem mandatos de captura a qualquer hora e arrastarem os pais para a prisão à vista dos filhos isto que acontecia isto era uma regra aqueles que protestavam não era preciso protestar para a política era preciso protestar por um dos assim melhores salários que eram os salários do alentejano como era escolhido o alentejano eram em paz praças tudo leite e fulviário e aliás tens e tens agora tens emprego não tens emprego nem todos foram assim mas a maioria foi havia alguns atifundiares que praticavam alguma justiça também fui contra isto que se fez e quero dizer e ainda há fotografias para aqueles que querem que quiserem ver de raparigas e homens mas raparigas lindíssimas pé descalço e num pé descalço para a fotografia é um pé descalço que se vê na fotografia com aquele pé palmeou palmeou muito de frente foi em relação a todas estas coisas que fizemos de 20 de abril e também ali na relação à nossa artilharia o Marcelo Caetano ainda não o Marcelo Caetano construiu 16 de março surgiu para aquela zona ali do não tem um certo de visão Monsanto surgiu para Monsanto e nós trazíamos objetivos pré-programados Monsanto se eu fosse para lá seria bombardeado só com alguém também peço com alguém que disse é melhor não irem para Monsanto que os artilhariais que os artilhariais venham aí e ainda não não faziam as granadas e então resolveram ir para o caso atitude onde se funda o 25 de abril e isto é para jovens e para todos nós atitude corajosa uma atitude excepcionalmente corajosa a palavras não podem entrar em desuso e nós vivemos estas coisas nunca deixaremos ou podemos deixar todo o vero ético e patriótico e humano deixar elas em desuso há heróis Salgar Maia foi um herói quando vendo que isto estava termino estava quase perdido não se sabia se ia para um lado ou se ia para o outro as forças do terreno as forças do terreno militares numa praça do comércio eram favoráveis ao rio no interior carros de combate com andados por general do cara dos raios era uma força muito superior ao do Salgar Maia só que faltava-lhes a motivação faltava-lhes o motivo faltava-lhes a razão e do nosso lado havia a convicção e a razão mas para que cria-se ali um impasse nenhum avanço nenhum avanço nunca mais há que proverbo e então o Salgar Maia numa atitude consciente não é de louco consciente patriota de um homem excepcional disse bem tenho de enfrentar com os senhores vou dar a minha vida por esta revolução vou dar a minha vida por este pacto ou vou morrer ou vamos vencer e tem uma conversa com um camarada nosso com um rapaz de 27 anos Alfredo Maia Loureiro que também faz parte da associação Salgar Maia nós em honra do Salgar Maia também fundamos uma associação Salgar Maia agora é preciso pôr no centro deste nosso herói Salgar Maia e se grandes portugueses e filhos portugueses têm uma fundação uma associação Salgar Maia também é mercia veio por razões foi de lutar para que a população dos militares sobre os deficientes tenham camas faltam camas em Lisboa para os que vão ficando muito vivientes e depois passaram os hospitais militares para para Santa Casa e para outras coisas e deixaram de estar a servir nós os militares não teremos os hospitais só para nós a solução que foi encontrada que é de ir para Santa Casa da Madriguardia e parte das camas que estão disponíveis para os militares sobretudo para aqueles nós militares quando vamos combater vamos em nome da nação não vamos em nome do Salgado não vamos em nome do Sr. Tavaco Silva quando foi presidente da República não vamos em nome do Sr. Marcelo Bele de Solta não vamos em nome do Sr. Bosta vamos em nome da nação a nação a que nos manda nós vamos prestar o serviço à nação e se movemos e ficamos deficientes todos a nação toda tem um dever uma dívida para aqueles que ficaram deficientes e essa dívida deve ser paga com generosidade não dever é e nós e aqueles que são cidadãos de parte inteira sentem isto e aqueles que são filhos ou famílios destas pessoas de alguns deles que ainda têm a guerra dentro da cabeça há uma coisa eu também na minha vida como manda-se de psicólogo também licenciamos em psicologia e há uma coisa que é uma coisa tremenda que é o estresse pós-traumático não é só tremendo para aquele que está a guerra tem a guerra dentro da cabeça está a família e portanto o estresse pós-traumático e o último militar que combateu vai descer à Campa Rasa em 2035 em 2035 descerá de acordo com os nossos estudos e com a esperança de vida nós se andarmos se não se o andar na guerra não faz com que nos vámos mais certo mas de acordo com a esperança de vida o último vai descer em 2035 e portanto daqui a 2035 esses vão vencendo mais vão precisar desse cuidado e foi a estátua em que eles chamam o exalto-peres Maia Loureiro e que diz vem com isso e leve uma granada se isto deve para o torto o morro mas eles também vão e o general brigadero um cara dos raios e o 25 de abril tão estendido tão querido que nem julgou o general mandou exultar é porque também há uma coisa isto são como os jovens a fazer no outro treino mas porque quem que mandou ir não foi bem os jovens agora foram um outro esse senhor não foi não foi pronto foi como não se esquece daquela hora mas mandou exultar e há também aqui um homem que é o alferro miliciano solto maior que se recuou a fazer a fazer pouco também portanto ao alferro e aí decidir o 25 de abril o dia da liberdade o 25 de abril é o dia da liberdade abre as portas para o mundo imenso agora a construção da liberdade não foi dos militares não é dos militares é da nação e hoje o que temos o que o 25 de abril abriu foram as portas que estavam fechadas para haver muitos caminhos nós os militares nós os militares não temos responsabilidade ao termo da responsabilidade do futebol cidadão dos caminhos que Portugal tem seguido e que vier a seguir o 25 de abril o dia do 25 de abril foi abrir as portas hoje a realidade que temos foram depois das portas abertas e da liberdade de chegar e a democracia os eventos políticos e outros sociais evidentemente para quem fez o 25 de abril para quem sonhou aos 25 anos mudar Portugal e pensar que a democracia era uma solução que agradaria e que seria mais apoiada no voto por todos os portugueses é com grande dor com grande sofrimento que verificamos que 48% de portugueses não votam e que esta preocupação fundamental da democracia não é tão tão preocupação com a nossa com a democracia que nós fizemos agora podem dizer lá com o Trump parece que votam menos mas Portugal no 25 de abril foi na perspectiva de se fazer algo de novo em Portugal para o mundo e fizemos isso também é preciso dizer que a influência da revolução no 25 de abril é mundial o mundo hoje tem novos países no 25 de abril e a influência a influência extraordinária e de grande força que tivemos em Espanha e digo-vos na minha opinião estou a meter daqui na minha obzinha diga está tomando? então já acabo eu já acabo na minha opinião os militares de abril deviam e deviam fazer mais em Portugal e no mundo na minha opinião os militares de abril deviam e deviam fazer aquilo que se chama aquilo que se chama uma diplomacia do que é o militar no mundo essa diplomacia dos militares de abril deveria ser feita em país onde os militares não usam as armas nem a sua coisa do poder ao serviço do povo esta diplomacia militar aliás falei com alguns camaradas de comércio que haviam que fazer um pouco disso no Brasil de novo devia ser feita no Brasil em Portugal em Portugal em Portugal alguns 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 fases são chamados por poder venham cá não sei se a para dizerem sim se a para dizerem talvez não sei bem e nos países latino-americanos de facto provavelmente não saberão terão uma tipulada não saberem o que é com o militar do 25 de abril que diz os exércitos transformados estão lá do que o povo pertencem ao povo sentem quando houve em dizer que em determinados países os exércitos estão ao serviço de ditadura e contra o que o povo uma das coisas extraordinárias e únicas no mundo é preciso para os antigos e para os jovens nós temos uma coisa extraordinária e única de facto um exército de guerre foi 48 anos formatado para servir os generais e tenentes para servir a ditadura e são aqueles jovens que é uma coisa inédita no mundo formatados para servir uma formatada psicologicamente militarmente também é verdade que o regime não nos considerava humano o regime trem e nós numa ditadura o que é quase impossível fizemos esse quase impossível até o 25 de abril era impossível derrubámos os militares derrubaram a ditadura e tem a grão eu já sei que está bem mas é só para dizer mais um apontamento há tanta injustiça eu não sou corporativista tenho muitas críticas em relação aos militares não sou corporativista a instituição militar não beneficio em poder nenhuma nem ninguém mas é preciso que seja dita o que está muito esquecido os militares desde 1928 fizeram muitas revoltas foram muitos presos e muitos mortos inclusive alguns camaradas meus escrevem muito andam na editora que eles têm dito escrevam sobre as voltas militares fica aqui o apontamento que os militares muitos militares o vassal e silva um barco delegado e tantos outros lutaram logo em 1931 contra a ditadura os militares portugueses tenham rado de uma maneira natural este lema sempre para o lado do povo em defesa do povo portugal dos portugueses isso vai por uma unidade desculpa nada muito obrigada senhor coronel andrade da silva militar de abril e que ainda hoje vive os ideais daquele dia glorioso muito obrigada senhor coronel vamos agora passar às intervenções políticas dos diversos partidos que têm assento na assembleia de freguesia da penha de frança e começaria por dar a palavra ao senhor deputado Felipe Rações do partido pessoas animais e natureza boa noite boa noite a todos excelentíssima senhora diretora do museu nacional do azulejo a quem deixo um agradecimento particular por terem tornado este evento possível excelentíssimos membros da mesa da assembleia de freguesia excelentíssimos membros da junta de freguesia caros colegas da assembleia ilustres convidados e público presente dentro de menos de dois dias celebraremos o 45º aniversário da revolução dos cravos do triunfo da liberdade sobre a opressão e a censura desde 1974 Portugal tem assistido a grandes avanços em matéria de direitos e liberdades de proteção e empoderamento das múltiplas minorias de combate às discriminações especista racial sexual religiosa social cultural hoje vivemos num país mais solidário para com o outro mais acolhedor da diversidade mais respeitador das várias formas de vida que partilham com o ser humano planeta terra e que são dele igualmente merecedoras e todos estes avanços foram concretizados tendo por pano de fundo os princípios da democracia e o apoio das instituições que a informam porém acautele-se quem considera que a democracia uma construção social que é tanto mais forte quanto mais fortes e íntegros forem os seus praticantes está de boa saúde e que a toma como algo imutável impenetrável eterna invulnerável a democracia hoje e um pouco por todo o mundo está sob ataque o hipernacionalismo e o populismo mal intencionado são dois vírus que corrompem e erodem mesmo aquela que aparentemente é a mais firme e sólida de todas as democracias mas o cerco à democracia não se limita a ideologias e movimentos políticos que procuram o autoengrandecimento em detrimento do bem do máximo possível de seres vivos humanos e não humanos não se limita às atividades ilícitas e gananciosas dos espíritos corruptos e corruptíveis daqueles que deveriam ser os representantes do povo não se limita às vulnerabilidades da construção das instituições democráticas às incapacitantes de divisões partidárias nem à concepção obsoleta da realidade como algo categorizável entre esquerda e direita o abstencionismo é também ele uma farpa potencialmente fatal no flanco da democracia um abstencionismo provocado pela falta de confiança que existe por parte da população face a quem diz representá-la por esses representantes eleitos representarem os seus próprios interesses e ambições ou os interesses de outros poderes que não têm lugar na democracia e esta falta de confiança da população na política degenera na já tão familiar falta de participação na vida pública reduzindo o grau de responsabilização dos poderes políticos e públicos e criando terreno fecundo para o surgimento de forças antidemocráticas que pugnam pelo autoritarismo pelo racismo pela xenofobia pelo especismo pelo antropocentrismo pela homo e transfobias e por tantos outros vícios tóxicos que sufocam a democracia e com ela todas as nossas vozes todos nós somos agentes da democracia por isso todos nós temos o dever mais do que o direito de a defender nutrir e aprimorar sabendo contudo que a perfeição é inatingível assim respondamos ao chamamento urgente para defender a democracia para defender o nosso direito a sermos ouvidos a responsabilizarmos quem nos representa a termos uma voz na definição dos nossos próprios destinos e do destino do nosso planeta bem como de todos os outros seres vivos que nele habitam combatamos no máximo de frentes possível as forças e os interesses sejam eles internos ou externos governamentais ou não governamentais procuram fragilizar e debilitar as instituições e princípios democráticos enfrentemos imbuídos de um espírito de pacifismo assertivo de viva voz e de cabeça erguida o economicismo miúpe o antropocentrismo pernicioso e o egocentrismo infeccioso e necruzante rejeitemos o unilateralismo as demonstrações de força e a institucionalização da desconfiança acolhamos de braços abertos e peito solidário a diversidade e o outro semelhante e não semelhante igualmente digno de respeito direitos liberdades e com o valor que lhe é intrínseco e inalienável daqui a pouco mais de um mês todos nós seremos chamados às urnas para votarmos um novo rumo para a Europa sejamos conscientes analisemos cuidadosamente as opções que se nos apresentam escolhamos com cautela com presença de espírito com visão e com solidariedade com esperança num futuro possível e melhor num planeta que precisa de uma mão que o proteja e suporte e não de uma mão que lhe desfaça o coração muito obrigado e viva a liberdade Muito obrigada Sr. Deputado dou agora a palavra ao Sr. Deputado Pedro Cardoso do Centro Democrático Social Partido Popular Excelentíssima Sra. Presidente e respectiva mesa da Assembleia Excelentíssima Sra. Presidente e respectivo executivo da Junta de Freguesia da Penha de França Srs. Membros da Assembleia de Freguesia Sra. Dr. António Pinto de Matos agradecer-lhe por esta amabilidade de receber-nos na sua casa ao Sr. Coronel Andrade da Silva manifestar aquilo que é o sentimento de gratidão e também expressar a honra que é tê-lo aqui e ouvir o seu testemunho caros fregueses caros convidados na sessão evocativa do aniversário do 25 de Abril de 1974 dirijo-me esta Assembleia na qualidade eleito do CDS-PP algo que seria impensável sem a restituição aos portugueses dessa função fundamental da democracia que é a eleição dos seus representantes 45 anos são metade de uma vida a de muitos de nós que sempre viveram em liberdade e nunca sentiram na pele como era a vida num Portugal triste do apróbrio de ter a imprensa a literatura o cinema e as artes censuradas ou como era a vida num Portugal pobre onde não se contestava a autoridade e se vivia habitualmente ou de um país com presos políticos por delito da opinião esse Portugal que já não conheci graças aos capitães de abril foi o exemplo de libertação que gerou esperança e simpatia por todo o mundo mas esse sentimento de esperança conheço-o muito bem vivi-o quando no início da década de 90 os povos da Europa Oriental também se libertaram do julgo da tirania e recuperaram a sua liberdade e autodeterminação e hoje a cada dia que passa desejo para os venezuelanos muitos deles também nossos compatriotas que lutam diariamente pela sua liberdade e para poderem dar de comer aos seus próprios filhos nunca fui nem serei diferente à liberdade esse bem supremo para o ser humano que lhe permite sonhar e criar também por isso os seus inimigos são múltiplos e provém de todos os quadrantes políticos passados 45 anos a liberdade não é um dado adquirido para a eternidade é uma luta constante contra todos os que são apóstolos do politicamente correto que pretendem zelar e interferir na nossa vida e nas nossas escolhas se nós o permitirmos basta abrir a imprensa para dar-nos conta dos livros que querem proibir mesmo os infantis daquilo que para nosso bem dizem nos querem impedir de comer e de beber do policiamento da linguagem dos corpos numa onda de puritanismo reacionário o controle do que dizemos ou escrevemos esse está de volta indignando-me sobretudo a forma como o Estado nos infantiliza condicionando ou impedindo de cada um de nós faça as suas próprias opções nas áreas da educação da saúde da segurança social como se alguém soubesse gerir o que é o melhor para a nossa vida como dizia Adelina Mar da Costa somos contra a exploração do homem pelo homem mas também somos contra a exploração do homem pelo Estado hoje mais do que ontem preocupamos-nos com o Estado da liberdade a que nos é paulatinamente e subreticiamente retirado mas também da que voluntariamente abdicamos para ter por exemplo mais segurança é por isso que devemos ter o espírito do 25 de Abril muito bem presente não propriamente porque a história se repita não porque a ditadura esteja-nos a bater à porta mas porque o exemplo da luta pela liberdade não seja anestesiado ou apagado e muito menos apropriado ou monopolizado por aqueles que desprezam a democracia porque o 25 de Abril de 1974 é um feito heroico fundacional do regime democrático português tal como hoje o conhecemos e vivemos e da democracia essa nós não a dedicamos viva o 25 de Abril viva a liberdade muito obrigada senhor deputado Pedro Cardoso tem agora a palavra senhor deputado Rui Seixas do Bloco de Esquerda muito boa noite a todos antes de mais gostaria de deixar um agradecimento especial à diretora do museu e também à Assembleia de Freguesia por esta iniciativa de recordarmos em conjunto e cada vez mais relevante nos dias de hoje a importância da democracia obrigado a todos pela vossa presença este ano celebramos 45 anos da revolução do 25 de Abril um momento fundador da democracia em Portugal após várias décadas de ditadura o 25 de Abril não é apenas importante como uma data simbólica mas também como um processo de transformação social que modelou o nosso presente a vitória da liberdade e da democracia contra o fascismo e a opressão permitiram a construção de uma sociedade mais justa mais igualitária e fraterna com o 25 de Abril ampliaram-se os direitos da cidadania implantou-se a democracia e desenvolveu-se o Estado Social conquistou-se o direito à participação política democratizou-se a educação criou-se o Serviço Nacional de Saúde e garantiu-se o direito à habitação a Constituição da República consagrou todos os direitos democráticos sociais e laborais conquistados as conquistas económicas e os direitos da cidadania alcançados com a revolução não são irreversíveis e devem ser defendidos e protegidos contra a exploração laboral a discriminações e a violência manter vivo o espírito do Abril implica aprofundar a democracia e combater as desigualdades e a exclusão social sabemos que vivemos tempos conturbados politicamente em que muitas conquistas de direitos fundamentais são postas em causa com cada vez mais frequência seja em nome de um modelo económico que previsilie o lucro em vez da prestação de serviços seja em nome de um modelo de sociedade excludente que discrimina outros e outras em função da cor de pele do género orientação sexual ou ideias políticas por isso saudar e comemorar 45 anos de história democrática deve servir para avançar na garantia de direitos no país mas também nas nossas cidades nas nossas freguesias o processo de centralização que não é mais do que uma municipalização promovido pelo PS e com o apoio do PSD é um passo atrás nos direitos e na importância que o poder local tem em Portugal lembramos de igual modo a importância simbólica e prática do dia 1º de maio dia em que internacionalmente recordamos as lutas de trabalhadores e trabalhadoras que se reforça a luta pela conquista de mais direitos em Portugal o 1º de maio de 1964 realizado 8 dias após o 25 de abril depois de décadas de repressão do Estado Novo foi uma explosão de democracia nas ruas do país e marcou o início de uma conquista de direitos até inegados o Estado Social a segurança social o direito dos cuidados de saúde públicos à educação à habitação o direito ao trabalho e ao salário à luta pelo pleno emprego o reconhecimento às férias e ao subsídio de férias a proibição dos pedimentos em justa causa e a instituição pela primeira vez do salário mínimo nacional foi também após esta data que se consagravam ainda o direito à greve à contratação coletiva e à organização sindical bem como o novo movimento de trabalho ao nível das empresas e as comissões de trabalhadores exalto o 45º aniversário da revolução como uma combinação de luta que tem a sua plenitude na rua espaço público e democrático presto tributo a todos aqueles que se envolveram na luta contra o fascismo e ditadura e se empenharam pela democracia social e laboral e pela implementação no Estado Social saludo também convosco o 1º de Maio e faço votos para que seja o momento agregador das várias gerações assim como a coragem de todos os homens e mulheres que exigem dignidade defesa da democracia e do emprego e desenvolvimento pelo progresso social por último deixando as palavras da minha colega Cristina Neno o Bloco de Esquerda termina com um grito precisamos lembrar os ideais de Abril todos os dias e a todos aqueles que nos rodeiam o exercício da cidadania é responsabilidade de todos muito obrigado Muito obrigada Sr. Deputado Rui Seixas tem agora a palavra o Sr. Deputado Nuno Gomes do Partido Comunista Português Muito boa noite a todos Abril e Maio são meses especiais como todos sabem meses que marcarão sempre a história do país e que nas bocas e braços de quem lutou pela democracia e pelos direitos de quem não os teve durante décadas de sombrio fascismo nunca deixarão de ser comemorados Em 1974 em menos de uma semana Portugal libertou-se de uma ditadura que atrasou de forma marcante o país e às mãos da qual tantos e tantos escondiram ou se viram arrastados para um círculo de perseguição de tortura de fome pobreza e ignorância teve ainda força para se lançar numa celebração pungente do 1º 1º de Maio em liberdade dando largas à voz que esteve presa 48 anos afirmando que é ao povo a quem compete decidir os seus destinos e tomar nas suas mãos o que é seu por direito Pelas leis da vida são cada vez menos os que viveram estes momentos a estar presentes para não os contar de viva voz também por isso nos compete aos que não viveram mas gostariam de ter vivido garantir que a revolução de Abril não se torne a mera história e que os valores de liberdade democracia fraternidade e cidadania não se deixam encerrar num museu Hoje este esforço tem de ser de todos é tanto mais premente Numa sociedade cada vez mais individualista em que os laços coletivos se esbatem num sistema que promove a competição desenfreada pela sobrevivência importa não deixar esquecer que só com a coragem e a união de muitos foi possível mudar o país e conquistar direitos sem exceções Num mundo em que se promovem divisões em que as forças dominantes apartam povos e promovem o ódio temos de ser nós os filhos de Abril a relembrar que é possível construir uma sociedade em que há espaço para todos em que todos têm dignidade em que não se olha à origem classe ou posse podemos e devemos começar por coisas simples pelo nosso bairro pela nossa freguesia pela coletividade da nossa zona pela associação do nosso interesse pela militância que nos movam tirar Abril das tantas a que muitos o querem remeter é exercê-lo todos os dias em todas as oportunidades é ouvir o nosso sozinho é reunir na nossa associação é reivindicar um bairro melhor é exigir a obra na escola é proteger o ambiente é escrever é manifestar é votar é ser eleito é construir e participar coletivamente na realidade que é de facto a nossa é isto que o PCP e os seus militantes procuram e encontram diariamente na sua militância e é isto que desafiamos todos a experimentar passamos Abril a acontecer Muito obrigada Sr. Deputado Nuno Gomes tem agora a palavra Sr. Deputado Afonso Costa do Partido Social Democrata Excelentíssima Senhora Presidente de Mesa minha cara amiga Elisa Vicente Mendes que eu cumprimento desde já Sra. Diretora do Museu do Azulejo o único museu da freguesia da Penha de França que tem uma particularidade para mim muito especial eu casei-me aqui nesta igreja ao lado portanto contrai matrimónio portanto este museu estará sempre no meu coração agradeço-lhe desde já termos aceito aqui hoje na comemoração dos 45 anos do 25 de Abril Sr. Coronel António da Silva foi há 45 anos como disse um conjunto de jovens capitães movidos pelos mais nobres ideais democráticos se juntaram e com enorme coragem arriscaram a sua vida e o seu futuro para pôr ao fim a uma ditadura de quase 50 anos hoje estamos a recordar o dia em que esses militares derrubaram um regime autocrático assente no corporativismo económico e numa ditadura de partido único regime esse que através da sua polícia política aplicava a censura e perseguia aqueles que se opunham à sua visão de sociedade a memória que hoje comemoramos foi um primeiro passo num processo longo que teve avanços teve recuos e como todos os anos verificamos nomeadamente através das intervenções dos vários partidos aqui representados a leitura deste momento varia consoante a perspectiva dos atores políticos e da sua ideologia até porque os primeiros anos da democracia foram tempos difíceis que dividiram os portugueses não foi um início fácil o 25 de abril enquanto data histórica foi mais que um dia foi um processo que começou com a liberdade e culminou com a instauração da democracia estamos portanto a celebrar os 45 anos do regime democrático uma democracia liberal uma democracia ocidental e moderna assente na representatividade parlamentar e no primado da lei alicerçada numa economia capitalista e aberta ancorada na liberdade de imprensa e na liberdade de expressão fortalecida pelo humanismo e pelo estado social em que o indivíduo é o centro da sociedade uma república em que a evolução da sociedade depende inteiramente da vontade popular e em que pela primeira vez na nossa história o voto é livre e universal uma democracia em que as ideias fluem em que o livre pensamento é enaltecido e onde discordar é aceito e promovido uma democracia onde a liberdade é para todos um regime fundado no 25 de abril que é de todos daqui a 55 anos estaremos cá certamente a comemorar alguns de nós pelo menos o 25 de abril de 1974 vai-se comemorar a democracia e a liberdade vai enaltecer-se aqueles como aqui o nosso coronel fizeram o 25 de abril os militares de abril nomeadamente esse herói que foi o capitão Sol Garmeia falar do 25 de abril é falar de algo que aconteceu é falar do momento que permitiu os valores democráticos em que vivemos é também continuar a lutar para que as próximas gerações possam usufruir desses mesmos valores esta mentalidade esta mudança de valores esta realidade e a esperança num subconsciente de um convidor que quer preservar a democracia é algo que deve orgulhar todos aqueles que fizeram o 25 de abril porque se conseguirmos evitar cair em populismos quer sejam eles de esquerda quer sejam de direita e enquanto as novas gerações perfilharem destes ideais dificilmente uma ditadura regressará a Portugal portanto o que distingue o 25 de abril de outras datas históricas é o seu legado que não é só de passado é o presente e o desejo imenso que seja de futuro a democracia representativa tem que perdurar e o desenvolvimento tem que continuar o poder local é uma das conquistas da democracia que deve ser salientado foi esta conquista que nos permite estarmos aqui na multiplicidade das nossas opiniões a defender os interesses da freguesia dos seus habitantes e dos lisboetas em geral no que respeita a nossa freguesia é preciso encetar um projeto que atraia desenvolvimento que tenha uma visão para futuro e que organize e melhore o dia a dia de todos o PSD como sempre está disponível para este designio para se concentrar em fazer mais e melhor temos que acreditar no futuro e garantir a prosperidade e desenvolvimento para os portugueses o Partido Social Democrático hoje 45 anos depois do 25 de abril deseja e reclama que os portugueses continuam a fazer Portugal juntos e que isso demonstre sempre através da defesa e da prática diária da liberdade e da democracia Viva a liberdade Viva a democracia Viva o 25 de abril Muito obrigada Sr. Deputado Afonso Costa dou agora a palavra ao Sr. Deputado Paulo Paes do Partido Socialista Sr. Presidente da Mesa da Assembleia de Freguesia Sr. Presidente da Junta de Freguesia Excelentíssimos membros da Junta e da Assembleia de Freguesia Sr. Diretora do Museu Sr. Cornel Minhas senhoras e meus senhores Há 45 anos na madrugada que eu esperava o dia inicial inteiro e limpo onde emergimos da noite e do silêncio como referiu Sofia de Melbreiner nasceu a esperança de um novo tempo em Portugal naquela madrugada de abril caíram 48 anos de ditadura com ela a condenação de um povo ao cumprimento de uma pena de pobreza que parecia perpétua que se manifestava na falta de acesso à instrução na falta de cuidados médicos na falta de habitação condigna para largas camadas da população em graves carências alimentares e por vezes de fome e na falta de acesso à cultura e na negação ao livre pensamento Há 45 anos sepultou-se um regime que exortava os valores da família mas discriminava as mulheres negando-lhes o acesso à educação básica mais de 30% eram analfabetas impondo-lhes discriminação salarial e a menorização na letra da lei à mulher trabalhadora não lhe eram reconhecidos direitos de maternidade um regime que roubava a infância aos filhos dos pobres considera condenando-os ao trabalho infantil os quais tinham como única saída à perpetuação da pobreza a opção de emigrar para assalto para a França ou para outros países do centro europeu onde muitos se sujeitaram a novas privações em nome de um amanhã melhor para os seus descendentes há 45 anos acabou-se uma guerra injusta que ceifou muitas vidas na flor da juventude que pintou de negro famílias lavadas em lágrimas que se despediam dos seus filhos no cais porque não sabiam se os voltavam a ver ou quando a sorte permitia que os revissem retornados do combate já não eram os mesmos que tinham partido há 45 anos o vento deixou de calar a desgraça como nos fala Manoel Alegre soprou a notícia de uma gente que tirou os olhos do chão empunhou cravos vermelhos e gritou que não queria continuar a viver na servidão há 45 anos a revolução vitoriosa enunciou três principais objetivos democratizar descolonizar e desenvolver diz-se que os dois primeiros D's foram cumpridos faltando cumprir o terceiro desenvolver ora os objetivos de democratizar e desenvolver intimamente ligados correspondem a tarefas sempre inacabadas que nunca podemos dar como cumpridas nestes 45 anos construímos um Estado de Direito que se traduziu em grandes avanços nos domínios da saúde educação cultura habitação direitos laborais no apoio aos mais frágeis e no desenvolvimento dos direitos sociais por vezes caímos na tentação de pensar que os eventos sociais e políticos que coletivamente conquistamos são irrevogáveis infelizmente tal não é verdade nestes 45 anos o poder democrático local constitui e continua a constituir um importante pilar da democracia portuguesa ajudando a esbater assimetrias resolvendo aquilo que hoje damos como adquirido o acesso à habitação condigna para quem antes vivia em barracas e para a generalidade da população a água canalizada o saneamento básico a eletricidade o acesso aos equipamentos coletivos desportivos e sociais 45 anos depois resolvidos estas importantes conquistas que nos transportaram de um país em vias de desenvolvimento para um país desenvolvido poderíamos pensar que se encontra esgotado o papel do poder local democrático em Portugal nada mais de errado a recente reforma administrativa em Lisboa conjugada com o profundamento do processo de descentralização em curso concedem ao poder local democrático um papel de protagonista nos dois D's que temos de cotidianamente aprofundar democratizar e desenvolver no desafio sempre atual da democratização reinventamos novas formas de envolvimento das populações nas tomadas de decisão ao nível local nos desafios do desenvolvimento contam-se complexas respostas a novas necessidades sociais tais como o combate a novos territórios de exclusão social que se formam à margem das alterações de paradigma de desenvolvimento económico o combate ao isolamento dos mais velhos em resultado de uma alteração de paradigma demográfico o apoio aos mais novos em resultado de alterações de contexto laboral e de organização familiar ou no apoio à expressão da cultura local ameaçada pela produção cultural massificada também novos desafios globais encontram no nível local respostas com escala adequada tais como as que resultam da adaptação às alterações climáticas à necessidade de desenvolvimento do empreendedorismo local ou proteção e dinamização do comércio e atividades económicas locais confrontadas com a globalização económica nas políticas de integração de refugiados ou migrantes minorando riscos de novas fraturas sociais parafraseando Zeca Afonso e Manuel Alegre mesmo quando os tempos se apresentam difíceis e antevemos de novo sobre o céu cinzento batendo as asas pela noite calada o regresso dos vampiros que comem tudo à sua passagem há sempre alguém que resiste há sempre alguém que diz não viva a democracia viva o 25 de abril muito obrigada senhor deputado Paulo Paes em nome do executivo tem agora a palavra o senhor secretário da junta senhor Manuel Ferreira boa noite a todos excelentíssima senhora diretora do museu nacional do azulejo coronel Andrade de Silva dos convidados membros da assembleia membros do executivo público em geral em primeiro lugar agradecer à diretora do museu nacional do azulejo assistência deste espaço para a realização do evento uma vez que é um dos símbolos da cultura da freguesia da penha de França foi o dia 25 de abril de 1974 data libertadora do país e do povo português que nos fez sonharem na liberdade livres da ditadura e numa esperança de paz e desenvolvimento o movimento das forças armadas apresentou a procura a maçante nos princípios da liberdade democracia e na justiça social para efetuar o desenvolvimento os militares percorreram o país indo ao cima das populações abrindo estradas onde havia caminhos construindo o saneamento básico e procedendo à dinamização cultural com sonhos de esclarecimento por essas aldeias esquecidas como prometido no programa do MFA os militares devolveram poder aos cidadãos logo foram criadas as condições democráticas para tal havendo por isso eleições para a Assembleia Constituita em 1975 cuja Constituição foi aprovada em 2 de abril de 1976 daí originando também o poder autárquico democrático comunar o 25 de abril é defender a democracia e as liberdades fundamentais do povo português como disse Zeca Afonso traz um amigo também é necessário manter viva a chama e alertar os jovens para que continuem a defender sempre e sempre os ideais de abril viva o 25 de abril Sr. Dr. Antónia Pinto de Matos Sr. Coronel Andrade Silva Sr. Presidente da Junta e todo o seu Executivo caras e caros colegas da Assembleia de Freguesia Srs. Funcionários da Junta de Freguesia e que grande apoio nos dão ilustres convidados Com a canção de Paulo de Carvalho e depois do Adeus e a canção de Zeca Afonso Grândula Vila Morena foi na madrugada daquele dia 25 de abril de 1974 dado aos militares os sinais de código para o arranque das operações para o ocupar de pontos folcrais na capital com o objetivo de derrubar o regime que havia 48 anos oprimia o nosso país oprimia cruelmente o nosso povo Foram os militares começaram mas foi o povo de Lisboa que ao longo do dia se lhes foi juntando e contribuiu para que nada voltasse para trás Uma vendora de flores na Baixa Lisboeta ofereceu cravos aos soldados que os punham nos canos das suas espingardas O povo punha o cravo no peito Ainda hoje é o símbolo desta revolução que nunca teve igual em todo o mundo E tudo mudou naquele dia A utopia passou a sonho E o sonho a realidade Grandes alterações aconteceram no nosso país Alterações sociais e alterações económicas Para as gerações mais novas o viver de hoje é natural Mas não era A mentalidade mudou Foi a partir da revolução dos cravos que os portugueses passaram a ter não só deveres mas também direitos Direito à saúde Direito à educação Direito à habitação Direito à escolha Direito a dizer sim Direito a dizer não Hoje vote-se e escolhe-se em liberdade E Portugal abriu-se ao mundo Tudo está feito? Claro que não A democracia não é um puzzle que se termina A democracia vai-se construindo e consolidando no dia a dia Obriga a uma maior atenção para que o tempo não volte efetivamente para trás É necessário que as gerações mais novas tenham conhecimento e compreendam que a liberdade não é um dado adquirido para sempre Os direitos conquistam-se mas é no dia a dia que se consolidam Nunca é demais lembrar a revolução do 25 de abril de 1974 A revolução dos escravos E diariamente regar esses escravos com a água da democracia para que eles nunca mas mesmo nunca venham a murchar Viva o 25 de abril Esta nossa Assembleia em que convidámos para os amigos e as pessoas os nossos cidadãos com cidadãos para estarem connosco tinha uma frase que dizia Vem e traz um poema Porque o 25 de abril fez-nos e faz-nos sonhar Poesia é um sonho De maneira que agora no seguimento vamos ter poesia Os representantes das diversas forças políticas e da junta virão dizer poesia depois convidamos quem está na sala e queira dizer poesia que venha aqui dizer compartilhe connosco este sonho compartilhe connosco esta alegria e no final teremos também música com dois amigos que se quiseram juntar a nós muito obrigada e chamo Silvia Ferreira vogal da cultura e da educação da junta de freguesia Boa noite a todos obrigada pela vossa presença eu não vou começar a ler sem dizer que tenho muito orgulho em estar aqui vou ler um poema do nosso camarada de executivo do Manuel mais conhecido por Santos Ferreira para mim é o amigo Manuel e é com muito orgulho que o faço é um homem que viveu o 25 de abril com todo o coração e a emoção e com todo o espírito que já foi aqui hoje partilhado e que me deu hoje a honra de poder ler aqui este poema escrito pelo próprio uma homenagem ao 25 de abril e uma homenagem ao poeta Camões chama-se Mudam-se os tempos mudam-se as vontades toda a mudança é fruto da tempestade que a certa altura se abate e continua dominando um país sem liberdade onde o povo não pode vir à rua pois que as grados não prendem a razão e as algemas não chegam para as ideias desaparecerem tristemente em vão mas sim alertar as mentes alheias chegada enfim a hora almejada prende paz ambição e verdades que era há muito por todos desejada juntam-se as mãos de todas as idades num cor de união que se aguardava mudam-se os tempos mudam-se as vontades Viva o 25 de abril Viva a liberdade Muito obrigada Silvia e dou agora a palavra a poesia o poema na voz do Filipe Rações representante do Pana Muito obrigado senhora presidente boa noite outra vez eu trago-vos um poema de José Saramago de 1966 intitulado Ouvindo Beethoven a minha interpretação deste poema é aquilo que vocês depois poderão ver é um um perságio daquilo que se viria a passar oito anos depois Venham leis e homens de balanças mandamentos da quem e da lei mundo Venham ordens decretos e vinganças deixam em nós o juízo até ao fundo Nos cruzamentos todos da cidade a luz vermelha brilha inquisidora risquem no chão os dentes da vaidade e mandem que os lavemos a vassoura A quantas mãos existam peçam dedos para sujar nas fichas dos arquivos Não respeitem mistérios nem segredos que é natural os homens serem esquivos Ponham livros de ponto em toda a parte relógios a marcar a hora exata Não aceitem nem queiram outra arte que a prosa de registro o verso ata Mas quando nos julgarem bem seguros cercados de bastões e fortalezas hão de ruírem estrondo os altos muros e chegará o dia das surpresas Muito obrigado Muito obrigada Filipe Rações Pedro Cardoso representante do CDS-PP Boa noite outra vez Não é muito pelo respeito que tenho à cultura e sobretudo a esta grande senhora considero que é um atrevimento da minha parte tomar minhas as palavras tão bem escritas de Sofia Melbrainer de um poema intitulado A Pátria mas eu creio que tem que tem a ver de facto com o momento que vivemos hoje e ela é sempre sempre tão bem presente e portanto peço desculpa se não conseguir passar a mensagem do poema Por um país de pedras e de vento duro Por um país de luz perfeita e clara Pelo negro da terra e pelo branco do muro Pelos rostos do silêncio e da paciência que a miséria longamente desenhou reta os ossos com toda a exatidão de um longo relatório recusável E pelos rostos iguais ao sol e ao vento E pela limpidez das tão amadas palavras sempre ditas com paixão Pela cor e pelo peso das palavras Pelo concreto silêncio limpo das palavras Donde se erguem as coisas nomeadas Pela nudez das palavras deslumbradas Pedra rio vento casa Pranto dia canto alento Espaço raiz e água Ó minha pátria e meu centro Me dói a lua me soluço ao mar E o exílio se inscreve em pleno tempo Obrigada Obrigada Pedro Cardoso Cristina Neno representante do Bloco de Esquerda Boa noite a todos Eu trago um poema de José Régio Cante comigo Vem por aqui Dizem-me alguns com olhos doces Estendendo-me os braços inseguros de que seria bom que eu os ouvisse quando me dizem Vem por aqui Eu olhos com olhos laços Há-nos meus olhos ironias e cansaço E cruzo os braços E nunca vou por além A minha glória é esta Criar desumanidade Não acompanhar ninguém Que eu vivo com o mesmo sem vontade Como que rasguei o ventre da minha mãe Não Não vou por aí Só vou por onde me levam meus próprios passos Se eu busco saber Numa voz Responde Porque me repetis Vem por aqui Prefiro escorregar nos becos lamacentos Redemoinar aos ventos Como farrapos Arrastar os pés sangrentos A ir por aí Se vi ao mundo Foi só para desflorar Florestas Virgens E desenhar Meus próprios pés Na areia Inexplorada O mais que faço Não vale nada Como pois sereis vós Que me dareis impulsos Ferramentas E coragem Para eu derrubar Meus obstáculos Corre Nas vossas veias Sangue velho Amo-nos a vós E vós a mais O que é fácil Eu amo longe E a miragem Amo nos abismos As torrentes Os desertos E ainda Tendes estradas Tendes jardins Tendes canteiros Tendes pátrias Tendes tetos E tendes regras E tratados E filósofos E sábios Eu Tenho a minha loucura Levanto-a como um facho A arder na noite escura E sinto espuma E sangue E cânticos Nos lábios Deus e o diabo É que me guiam Mais ninguém Todos tiveram pai Todos tiveram mãe Mas eu Que nunca principio Nem acabo Nasci do amor Que há entre Deus E o diabo Ah Que ninguém me dê Piadosas intenções Ninguém me peça Definições Ninguém me diga Vem por aqui A minha vida É um vendaval Que soltou É uma onda Que se levantou É um átomo A mais Que se animou Não sei Por onde vou Não sei Para onde vou Sei Que não vou Por aí Obrigada Obrigada Cristina Neno Daniel Oliveira Representante Do PCP Ora Muito boa noite A todos Só para contextualizar Um bocadinho O disparate Em que eu me coloquei Ao escolher Este Este Poema Isto é um poema Que tem uma versão Editada De 16 minutos Garanto-vos Que não é Que venho aqui Tentar Tentar reproduzir Mas claro Que estive a ouvir Claro que estive A truncar É o termo Correto E percebo Efetivamente Que não é Propriamente Exercício Que se devesse fazer Porque Cada poema Tem a voz Do poeta Que a tem E se alguns Escrevem E se calhar E se calhar Não tem Uma voz Tão estrondosa Como outros O José Carlos Ali dos Santos Com certeza Que tem E portanto Queria Partilhar Um pouco Convosco Parte das portas Que Abril Abriu Era uma vez Um país Onde entre o mar E a guerra Viviam mais infeliz Dos povos À beira terra Era uma vez Um país Onde o pão Era contado Onde quem tinha A raiz Tinha o fruto Arrecadado Onde quem tinha O dinheiro Tinha o operário Algemado Onde soava O ceifeiro Que dormia Com o gado Onde tossia O mineiro Em aljustrelo Onde morria Primeiro Quem nascia Desgraçado Um povo Que era levado Para Angola Nos porões Um povo Que era tratado Como a arma Dos patrões Um povo Que era obrigado A matar Por suas mãos Sem saber Que um bom soldado Nunca fere Os seus irmãos Ora passou-se Porém Que dentro De um povo escravo Alguém que lhe queria bem Um dia apontou Um cravo Era a semente Da esperança Feita de força E vontade Era ainda uma criança Mas já era a liberdade Era já uma promessa Era a força Da razão Do coração À cabeça Da cabeça Ao coração Quem o fez Era soldado Homem novo Capitão Mas também tinha A seu lado Muitos homens Na prisão Esses que tinham lutado A defender um irmão Esses que tinham passado O horror da solidão Esses que tinham jurado Sobre uma cordia de pão Ver o povo libertado Do terror Da opressão Foi então Que Abril abriu As portas da claridade E a nossa gente Invadiu A sua própria cidade Disse a primeira palavra Na madrugada serena Um poeta Que cantava O povo É quem mais ordena Dizia Soldado amigo Meu camarada Irmão Este povo está contigo Nascemos do mesmo são Trazemos a mesma chama Temos a mesma ração Dormimos na mesma cama Comendo do mesmo pão Camarada e meu amigo Soldadinho Meu capitão Este povo está contigo A malta da aterrazão Mesmo que tenha passado Às vezes por mãos estranhas O poder que ali foi dado Saiu das nossas entranhas Saiu das vinhas Sobredos Valos Socalcos Searas Serras Atalhos Veredos E só nos faltava agora Que este abril Não se cumprisse Só nos faltava Que os cães Viessem ferrar o dente Na carne dos capitães Que se arriscaram Na frente Ouvi banqueiros Fascistas Agiotas do lazer Latifundiários Machistas Balofos Verbos De encher E outras coisas Em isto Que aqui não cabe dizer Que aos capitães Progressistas O povo Deu o poder E se esse poder Um dia O quiser roubar alguém Não fica na burguesia Volta à barriga da mãe Volta à barriga da terra Que embora o pariu Agora ninguém mais Cerra as portas Que abril abriu Viva o 25 de abril Obrigada Daniela Oliveira Jorge Neves Representante do PSD Boa noite a todos Venho ler um poema Do Manoel Alegre Em homenagem Ao herói do 25 de abril O Salgueiro Maia Ficaste na presa inicial Do gesto que liberta E se desprende A vi em ti o símbolo E o sinal A vi em ti o herói Que não se rende Outros jogaram O jogo viciado Para ti nem poder Nem sua regra Conquistador do sonho Inconquistado A vi em ti o herói Que não se integra Por isso ficarás Como quem vem Dar outro rosto Ao rosto da cidade Diz-se o teu nome E sais de Santarém Trazendo a espada E a flor da liberdade Viva o 25 de abril Viva Portugal Muito obrigada Jorge Neves Fátima Duarte Representante do Partido Socialista Muito boa noite A todas e a todos Estamos nesta sessão fantástica Em que estamos com história contada Temos aqui uma memória da história Uma memória viva e vivida E portanto eu penso que o momento de poesia A poesia como disse a nossa Presidenta da Assembleia É ideia, é coragem Mas é também memória E os poetas e poetisas Muitas vezes utilizavam e utilizam ainda A poesia Para que a memória não se esqueça no tempo Vou ler-vos um poema De Jorge de Sena Cantiga de Abril E Jorge de Sena disse Que escreveu este poema Exatamente Porque não queria morrer Sem saber qual era a cor da liberdade Qual a cor da liberdade É verde Verde e vermelha Quase, quase cinquenta anos Reinaram neste país A conta de tantos danos De tantos crimes e enganos Chegava até à raiz Qual é a cor da liberdade É verde Verde e vermelha Tantos morreram sem ver O dia do despertar Tantos sem poder saber Com que letras escrever Com que palavras gritar Qual a cor da liberdade É verde Verde e vermelha Essa paz do cemitério Toda prisão ou censura E o poder feito galdério Sem limite e sem cautério Tudo em bofia E se inocura Qual a cor da liberdade É verde Verde e vermelha Esses ricos sem vergonha Esses pobres sem futuro Essa imigração medonha E a tristeza uma peçonha Envenenando o ar puro Qual a cor da liberdade É verde Verde e vermelha Essas guerras de além mar Gastando as armas e a gente Esse morrer e matar Sem sinal de se acabar Por política de mente Qual a cor da liberdade É verde Verde e vermelha Esse perder-se no mundo O nome de Portugal Essa amargura sem fundo Só miséria sem segundo Só desespero fatal Qual é a cor da liberdade É verde Verde e vermelha Quase Quase cinquenta anos Doou esta eternidade Numa sombra de busanos E em negócios de ciganos Entre mentiras e maldade Qual a cor da liberdade É verde Verde e vermelha Saem tanques para a rua Sai o povo logo atrás Estala enfim Altiva e nua Com força que não recua A verdade mais veraz Qual a cor da liberdade É verde Verde e vermelha Bandeira de Portugal Viva o 25 de Abril Obrigada Fátima Duarte Eu vou ler aqui Um pequeno soneto De Sidónio Muralha Soneto imperfeito Da caminhada perfeita Já não há mordaças Nem ameaças Nem algemas Que possam perturbar A nossa caminhada Em que os poetas São os próprios versos Dos poemas E onde cada poema É uma bandeira desfraldada Ninguém fala em parar Ou regressar Ninguém tem as mordaças Ou algemas O braço que bater Há de cansar E os poetas São os próprios versos Dos poemas Versos brandos Ninguém os peça agora Eu já não me pertenço Sou da hora E não há mordaças Nem ameaças Nem algemas Que possam perturbar A nossa caminhada Onde cada poema É uma bandeira Desfraldada E os poetas São os próprios versos Do poema Viva o 25 de Abril E agora Aos todos os amigos Que aqui estão O microfone É vosso Como soldado Não posso deixar daqui Agora Dizer Muito bem haja Aqueles que celebram O 25 de Abril Mas não esquecem Falar aqui Dos capitães de Abril Aqueles que falaram Dos capitães de Abril Foram jovens E heróis Que deram Abril a Portugal Um grande abraço Paterno A Arir dos Santos Falou de capitães Falava sempre de capitães E se estivesse aqui A Arir dos Santos Tinha aí da sua voz A gritar pelos capitães Que ninguém esqueça E evoque A Arir dos Santos Sem nas suas celebrações Do 25 de Abril Esquecerem os heróis Capitães Que estão todos vivos Salgarmeia presente Fabião Carlos Fabião presente Vaz Gonçalves presente Miranda presente Estamos todos presentes Portanto um abraço Fraterno E destes Britares de Abril Aqueles na comemoração Do 25 de Abril Não esquece Os soldados da pátria Os capitães E aqui evocam Concretamente Aqui e em todos os lugares A palavra capitão Capitão não é palavra militar Salgarmeia dizia Somos todos capitães Que a juventude Quando falar do 25 de Abril Não esqueçam Que somos todos capitães Uma palavra Que deve estar sempre presente É o capitão Somos todos capitães E só se formos todos capitães Acabemos de vencer E levar até bem alto E sempre A democracia Um grande bem haja Àqueles que não se esqueceram Do capitão Somos todos capitães Muito obrigada Senhor Coronel Quem é que vai ali ao microfone Alguém vai? Ninguém vem ao microfone Ler um poema Dizer o que lhe vai na alma Ou que em determinada altura Lhe foi na alma Ora, ninguém Ninguém Se chega ao microfone Vamos então passar À parte da música Em que temos José Augusto Coelho E Jorge Gomes Que vem Partilhar connosco Canções de Abril Não, aqui Aqui por causa das coisas Não 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 Obrigado. Ainda não assisti. Boa noite. Eu gostaria de vos cantar todas estas canções que estão a ser fixado. Mas infelizmente, por questões de tempo, penso que só vamos cantar 2 a 3, não é? Pronto, 2 a 3, 3, 2, 4. Boa noite, professor. Agora, você vai fazer um . E a nossa maneira, vamos botar a música. Vou começar com a canção que concluiu ao Festival da Canção, já que ele me deu por aí. O Zé Caponso enviou esta canção que eu vou cantar a seguinte, eu não vou dizer o nome, mas eu vou já reconhecer. A Festival da Canção ainda foi aprovada, sequer selecionada. Sabe-se lá por aqui. Veja um bem, que não há só gaivotas em terra, quando um homem se põe a pensar, quando um homem se põe a pensar. Quem lá vem, dorme à noite ao relento na areia, dorme à noite ao relento no mar, dorme à noite ao relento no mar. E se haver uma praça de gente madura, e uma estátua, e uma estátua de febre a arder. Veja um bem, que não há que lhe queira valer, que não há que lhe queira valer. Vejam bem, daquele homem a fraca figura, desbravando os caminhos do pão, desbravando os caminhos do pão. E se houver uma praça de gente madura, ninguém vai levantá-lo do chão, ninguém vai levantá-lo do chão. Vejam bem, que não há só gaivotas em terra, quando um homem se põe a pensar. Quem lá vem, dorme à noite ao relento no mar, dorme à noite ao relento no mar. Vejam bem, que não há só gaivotas em terra, quando um homem se põe a pensar. Quem lá vem, dorme à noite ao relento na areia, dorme à noite ao relento no mar. Dorme à noite ao relento no mar. E se houver uma praça de gente madura, e uma estátua, e uma estátua de febre a arder. Anda alguém, pela noite ao relento no mar. E não há que lhe queira falar. 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 Lhe queira falar. Já te tocaste isto há muitos anos? É aos dias Há uns dez José Cá Ponce É... o fato de o Imbra E o fato que está na alma que vos conheces já disse o que está com o José Cá Ponce também com o fato de o Imbra Amém. 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 É Manel. Parece uma águia. Porque é dos meus pedos, senão é das coisas únicas. É tão bonito lá comigo. Ninguém chora, ok? Olha o sol que vai nascendo Anda a ver o mar Os meninos vão correndo Ver o sol chegar Menino sem condição Irmão de todos os nus Tira os olhos do chão Vem ver a luz Menino do mal trechar O novo dia lá vem Só quem souber cantar Virá também Negro, bairro negro Onde não há pão Não há sossego Menino pobre o teu lar Queira ou não Queira ou não Queira ou não Queira ou papão Há de um dia Cantar Esta canção Olha o sol Olha o sol que vai nascendo Se até dá gosto Se até dá gosto cantar Se toda a gente sorrir Em que não há de amar Menino a ti Menino a ti Se não é pura razão Se toda a gente quiser Se toda a gente quiser Um dia has de aprender A já me ouvir Negro, bairro negro O bairro negro O bairro negro O bairro negro O bairro negro Não há sossego Menino pobre o teu lar Queira ou não queira o papão Há de um dia cantar esta canção Fala a todos Olha o sol que vai nascendo Anda com o ar Os meninos vão correndo Ver o sol chegar Ver o sol chegar Obrigado Muito obrigado Foi moral Foi moral, não é? Não há nada mais que couper tantos palmos Não há nada mais que a gente vai cantar A gente vai cantar Sinal que somos a sair Mas estou cantada? Sim Podem sair embora Ah não? Não há nada mais que a gente vai cantar Vai lá Desculpa mais, meu atrevimento Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Pra mim fazer um papai e me alemando. Então eu tenho que te fazer aqui. Sim. Adivisa o meu namorado. Amém. 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 Mesmo na noite mais triste, em tempos de servidão, há sempre alguém que resiste, há sempre alguém que diz não. Há sempre alguém que diz não. Amém. 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 Obrigado. 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 Estamos a fingir um bocadinho ao Zeca, não é? Até cedo. Vamos cantar agora uma canção que encontra até... Manoel Freire. Pode ser ou não? É, no fim de contas, enfim, não é o Zeca, mas é realmente uma canção que nos acompanha durante a minha vida inteira, não é? Eu, quando me deu 25 de Abril, já tinha 23 anos, mas já sabes o que é que era. Mas tinha começado nas cabos escuras e coisas nas deputativas, muito antes. Toma-me lá. Sol. 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 Eles não sabem que o sonho é uma constante da vida, tão concreta e definida. como outra coisa qualquer, como esta pedra cinzenta, em que me sento e descanso, como este ripeiro manso, em serenos sobressaltos, como este espinheiros altos, que em verdeeiro, como estas aves que gritam, em bebedeiras de azul. Eles não sabem que o sonho é vinho, é espuma, é fermento, bichinho alacrice sedento. de focinho, ponte agudo, que fosse através de tudo, num perpétuo movimento. Eles não sabem que o sonho é telecore, é pincel. Eles não sabem que o sonho é telecore, é pincel. é pincel. É pincel. que acabo da boa esperança. Ouro, canela, marfim, floreta de espadachim, bastidor, passo da dança, colombina e ardequim. Passarola voadora, para rãs locomotiva, barco de prova festiva, alto forno geradora, e, para rãs locomotiva. Decidão do ar morrer, ultrassom, televisão, desembarca em foguetão, na superfície lunar. Eles não sabem, nem sonham, que o sonho comanda a vida, e que sempre que um homem sonha, o mundo pula e avança, como bola colorida, entre as mãos de uma criança. Agora em espanhol, em espanhol, agora em espanhol. Música 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 É meu nome Jorge Mendes, não Jorge Gomes, tenho o mesmo nome do gajo do Ronaldo, só que sou mais tese. E em nome do meu grande amigo José Augusto. Muito obrigado pelo vosso apoio moral, pelas vossas palmas, mais um na minha idade. Oi, é nóis! Sei que vocês estão aflitos para ir lá para baixo com o petisco, não é? Parece que é lá petisco em baixo. Eu não sabia, ele é que me disse que ia vir. Mas em meu nome, muito obrigado pelas vossas palmas, muito obrigado pela vossa atenção. E como bola colorida, entre as mãos de uma criança. Obrigada. Bom, então vou cantar uma canção de José Carponso, vamos voltar ao José Carponso. Uma canção que eu adoro, gosto muito e que tem uma história por trás dela. Tem uma notícia que José Carponso leu no jornal acerca de uma senhora, eu conhecia, ou conhecia, quer dizer, via, uma vez, mais ou menos como o noivo que passeava no cartólico, então eu me aviso, esta senhora passeava-se perto da Versalhes, nua, normalmente nua, com um casaco de példo. Eu sou eu que era példo, ou qualquer coisa, mas era um casaco que era grosso por cima e de vez em quando tirava, ficava por ali. E essa notícia vem no jornal, José Carponso leu a notícia e fez esta canção, que eu lhe digo especialmente às senhores, porque penso que tem a ver com uma mulher, que se chama Teresa Torgas. Era o nome da senhora que se passeava. Centro da perita, no cruzamento da rua, às quatro em ponto perdida, dançava-me a mulher boa. Gente que via a cena, correu para junto dela, no intuito de vesti-la, mas surge o António Capela, Que aproveitando a pervuda, só pensa em fotografá-la, mulher na democracia não é biombo de sala. Mulher na democracia não é biombo de sala. Sem que se chama Teresa, seu nome é Teresa Torgas. Treza Torgas. Mudou, fica, bem, bem, fica, e adora a malta da porga, e aluga quartos de casa, mas já foi primeira estrela, E agora em modelo à força, que eu diga António Capela. Treza Torgas, Treza Torgas, vencida numa fornalha, não há bandeira sem luta, não há luta sem batalha. Muito obrigado. Muito obrigada. Ainda não encerrei. Muito obrigada José Augusto Coelho. Manel, Manel. Muito obrigada José Augusto Coelho, muito obrigada Jorge Mendes. Amém, amém, amém. Amém, amém. 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 Ora, antes de encerrar, antes de encerrar esta sessão comemorativa do 25 de Abril, sessão da Assembleia de Freguesia da Penha de França, queria informar que amanhã, pelas 19 horas, na Praça Paiva Conceiro, irá ser plantada uma árvore e descerrada uma placa numa grande pedra de homenagem a todos os autarcas deste país, todos os autarcas desde 1974. Estão todos convidados para estarem às 19 horas na Praça Paiva Conceiro. E chegámos ao fim desta sessão, a junta amavelmente oferece-nos um porto de honra, mais um sumo, mais uma água. E muito obrigada pela vossa presença e daqui a um ano certeza que estaremos noutro local a celebrar esta data que não vamos deixar morrer. Boa noite e obrigada. 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 Obrigada.